O Super Simples foi criado em 2006 pelo governo federal para reunir diversos impostos das esferas federal, estadual e municipal em um único recolhimento. Assim, diminuindo a burocracia para as pequenas e microempresas, além de outras vantagens, como a possível redução da carga tributária. O Simples Nacional é uma facilidade que o governo federal trouxe às empresas na questão da unificação de tarifas, de alíquotas. Hoje nós temos três tributações, que é o presumido, que é o lucro real e o Simples Nacional, que envolve praticamente empresas de pequeno porte. E ali, essas unificações facilitam o controle do empresário, facilitam a questão tributária também e o acompanhamento. A novidade neste ano é que o governo ampliou o Super Simples em 142 novas modalidades, que abrangem 450 mil empreendimentos em todo o país. Apesar de reunir oito impostos e dar uma redução média de 40% de desconto nos tributos aos empresários, o teto de faturamento continua o mesmo, de 3 milhões e 600 mil reais. Na realidade, esperava-se que fosse aumentada também as tabelas de limite, que desde 2012 é 3 milhões e 600 por ano, e que com a inflação de 5, 6% ao ano, em três anos nós já temos uma defasagem de 25% a 30%. Para fazer parte do Super Simples, é necessário prestar atenção em alguns detalhes, entre eles a atividade exercida. Caso o CNPJ tenha mais de uma, todas elas devem constar na nova resolução para 2015. Uma das restrições para você optar pelo Simples é que não tenha débito e que não possa constar também no contrato nenhuma atividade impeditiva. Muitas vezes o empresário, quando vai criar uma empresa, ele pensa, já vou colocar diversas atividades mesmo que eu não desenvolva. Por exemplo, eu vou abrir uma empresa de advocacia, eu vou colocar junto com uma advocacia a factory, se eu quiser, negociar ativos eu posso. E aí com a atividade impeditiva, mesmo ele não estando atuando, ele vai ter dificuldades. O proprietário desta produtora aderiu ao regime tributário simplificado no ano passado e já sente a diferença nos negócios. As taxas para a gente no primeiro ano de empresa ficaram bem complicadas. Então, o trabalho da contabilidade também era quase o dobro do que é hoje. Então, a gente, através da contabilidade, a gente conheceu as taxas mais baixas, a facilidade em trabalhar com funcionários na contratação de serviços terceirizados também. Então, tudo ficou um pouco mais simples para a gente também. Mas é bom tomar cuidado. Nem todas as atividades lucram com a adesão ao Super Simples. Por isso, é importante consultar o contador de confiança para analisar cada situação. Mas lembre-se, o prazo de inscrição termina no dia 30 de janeiro e pode ser feito pelo site da Receita Federal. Na lateral esquerda, clique em Empresa e escolha a solicitação de opção. Outra oportunidade para o empresário aderir ao programa só em janeiro do ano que vem.